What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de figurinha da Copa e hoje a gente vai, finalmente, vamos colar figurinha de Portugal e do Brasil e mostrar como está meu álbum também. Muito bem, faltam pouquíssimas figurinhas pra completar, hein? E o pessoal, se quiserem mais vídeos como esse... Já deixa aquelas plusas no mais, plusas no mais, plusas no like aqui. Então, vai lá. Bora lá! Brasil, 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 Brasil. Pedro, let's play! O.J. Vamos lá. Aqui o meu marca páginas, ó. Ah, ele marcou aqui, ó. Aqui o Brasil, tem o Anto. Acho que saiu na capa a pontinha aí das figurinhas. Será que o pessoal viu na capa que tinha uma pontinha aqui, ó, de figurinha? Vamos lá. Anto e volta aqui. Já tá com todas as figurinhas do Brasil, todas de Portugal. A gente tá fazendo colando do Brasil e de Portugal, porque tem muitos inscritos do canal que são de Portugal. Primeiro, vamos organizar aqui, ó. Quer ajuda pra ir mais rápido? Aqui, deixa eu colocar isso aqui, ó. É isso, ó. Enquanto você coloca aí, eu vou pegar o tripé, porque dá pra eu deixar a câmera, assim, filmando e te ajudar pra ir mais rápido. Sim. Olha, que lindo que vai ficar. Completinho. Completinho. Bora colar? E o de Portugal também está completo. Bora colar? Vamos. Vamos. E o de Portugal. E o de Portugal. Terminamos aqui o Brasil, agora a gente vai pra Portugal. Olha só. Ah, que lindo. Tudo coladinho, assim. Vamos pra Portugal e depois mostrar o álbum, como que ele tá. Aham. Deu certo desse jeito, né? Que eu fui descolando e você foi colando, ficou mais ágil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E última figurinha aqui de Portugal. Tcharam! Completo também! Agora vamos ver o álbum como tá? Vamos! Já tem várias aí seleções que já completou. Vamos ver como tá. Vamos ver a situação desse álbum, hein? Aqui já completou. Completou. Aqui são as Legends, que até agora eu só consegui a base, que é a menos rara. Catar já completou. Equador também. Senegal também. Tudo completinho. Holanda, né? Inglaterra. Irã. Estados Unidos. Caramba! Tá muito completo. As Gigalhas. Lionel Messi, ó. Argentina. Arébia Saudita, falta um. E é um goleiro ainda. E... Verificando porque eu pensei que tava errado. Mas é o goleiro que tem um pouco de Corinthians. México. Polônia. França, que ganhou a última. Austrália. São quantas figurinhas? Sem contar as da Coca. Nove. Nove figurinhas. Nove. E da Coca faltam cinco, né? Aham. Dinamarca. Tunísia. Propaganda. Espanha. Costa Rica. Alemanha. Alemanha. Falta duas, ó. Japão. Bélgica. Alemanha. Alemanha. Falta uma. Figurinha. Sabe por que a gente não colou uma aqui? Ah, porque a gente tá suja. É, porque a gente trocou e ela tá com uma pontinha aqui de sujeira. Daí a gente falou, ah, vamos ver se a gente consegue. De café. De café, parece. Canadá. A gente falou, vamos ver se a gente consegue uma limpinha pra colar no álbum. Mas a gente já tem. Marocos. Croácia. Brasil. Sérvia. É... Suíça. Camarão. Camarões. Portugal. Portugal. Português de Portugal. Gano. O Pedro tem um priminho que mora em Portugal, né? O Tom. E ainda fala com sotaque, né? É, um portuguesinho. Ele nasceu no Brasil, mas parece um portuguesinho. E as dourados, né? As seleções que ganharam. Nossa, eu sinto falta dos jogadores, né? Que tinha só um super jogador colado. Que foi da Copa do Mundo passada. Aham. Tinha o Pelé. Esse é o da Coca-Cola, que é como se fosse aquele dourado, né? Que tinha só um jogador. Só que com jogadores recentes, né? Que lá tinha o Pelé, dourado. Que tomava bem legal. Aqui falta o Lozano, que é do Merrico, Gavi, Modric, Gnabry e Matines. Esse álbum tá lindo, hein? Tá lindo. Falta pouquíssimo pra completar. Vamos ver se na próxima troca, esse fim de semana, nós vamos numa troca de figurinhas. Vamos ver se consegue completar. Ah, isso cada vez vai ficar mais difícil, né? É. Quanto menos falta, mais difícil fica de encontrar. Então... Me esperta, não sei se eu sou dar um like. Tchau! Deixa o controle lá pra não sair, pra eu não poder arrumar aqui. Pronto, pronto. Ele gostou de arrumar a bagunça, né? Dos outros vídeos que ele jogou. Tchau! Tchau! Tá, é só um. Pronto, arrumei. Arrumou? Arrumou? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tchau! Não é ir同? Tchau! Tchau! Depois desse vídeo, os vídeos dos vídeo-meaünstháculos. Da Fin vai assar e melhorando... Ah, etc.